E aí galera, bom dia, tudo bem? Marcelão da XJ aqui, mais um vídeo com vocês, só que dessa vez é um vídeo aqui, é uma espécie de um videolog, que eu estou fazendo diretamente aqui da concessionária Yamaha Motoforte, onde a gente trabalha aqui. Então, eu estou fazendo na realidade esse vídeo só para explicar o seguinte, muita gente tem colocado, pô Marcelão, você está há quase duas semanas afastado dos vídeos, e é o seguinte pessoal, eu estou fazendo uma pintura personalizada na XJ6, na minha moto, e em breve, eu espero que ainda essa semana ela fique pronta. O problema é o seguinte, está chovendo muito aqui em Mato Grosso, então é muito difícil para a tinta secar e tal, as condições não são as melhores, entende? Mas eu acabei de chegar lá da oficina do pintor e realmente acabei de ver um progresso muito legal, não vou mostrar nada antecipadamente, mas o que eu vou prometer é o seguinte, você que segue, está aí sempre ligado, fica ligado aí, porque em breve vou trazer aí um videozinho, fazendo a apresentação dela, justamente com essas modificações que eu fiz agora, entendeu? Na realidade, elas estão quase, quase prontas, beleza? Então é isso aí, era esse recado que eu tinha para dar para vocês, quem estiver aqui na região de Cuiabá e Mato Grosso, aqui em geral, próximo aqui, pode chegar, a gente vai fazer muita promoção agora de capacete, de acessório em geral, mas muito, muito barato, viu pessoal? Quem estiver em outras regiões do Brasil, pode ficar ligado aí, que em breve a gente vai ter venda online, hein? Fica ligado aí, beleza? E é isso aí, muito obrigado a todos vocês que têm acompanhado os vídeos, muito obrigado a quem está fazendo comentários, entende? Tem sido realmente muito especial, tem sido uma experiência única. Pessoal, eu tenho recebido muito, muito carinho de gente que chega aqui e entra aqui, pô Marcelão, cara, eu vi, eu vi teu vídeo, adorei, pô, vamos fazer um selfie, vamos fazer um selfie, a gente faz selfie direto aí. Não tem, não tem, pessoal, como a gente retribuir esse carinho, entendeu? Eu, como motovlogger, entendeu? Como trabalho aqui no marketing da Motoport, eu me sinto honrado de receber todo esse carinho de vocês aí. Então, olha, muito obrigado de todo o coração, quero pedir a vocês, continuem, porque em breve tem muita coisa boa por aí, beleza? E eu espero ainda essa semana trazer um vídeo de apresentação final da XJ, já com algumas customizações aí, beleza? Então é isso daí, um grande abraço pra vocês, fiquem com Deus. Se você gostou, pessoal, compartilha esse vídeo, compartilha o canal, tem muito vídeo legal aí, entendeu? E em breve eu vou publicar também um outro vídeo de uma entrega técnica de uma Phaser 250, já pediram muito, entendeu? E fica ligado aí que vem coisa boa, beleza? Ó, grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo! Tchau!